A primeira vez que eu te vi, pensei até que fosse uma miragem E ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi, gamei, apaixonei, senti que era amor de verdade E a primeira vez que eu te vi, gamei, apaixonei, senti que era amor de verdade Me apaixonei, quando vi os teus minutos, olhos brilhando em outra direção, olhando E eu não existia pra você Me apaixonei, quando vi o teu sorriso lindo se abrindo, despedindo e indo Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo se abrindo, despedindo e indo Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer E eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você E bora senhora 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 Oh, my heart I can tell by your eyes that your problem will cry forever Forever And the sky and the sky got me nothing To you, Daryl, a mirror I will want to tackle Perry I will break my heart If I see you want to lead a little bit longer If I see you want to listen to my heart Oh, 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 my heart